Olá meus amores, a Renatinha está aqui altamente online, falando aqui da nossa primeira edição do Calango Stadium, Brasília Distrito Federal. Renatinha está aqui com esse cara que é o Gui Bastos, que basta, é isso mesmo. Ele que veio embrulhadinho numa caixinha direta de São Paulo, aqui, fez uma luta principal incrível, que lutou categoria 77 quilos. E você me pergunta, Renatinha, por que o Gui venceu esse combate? Hoje, meus amores, ele joga de Fimã, é isso mesmo. Anda para trás e só pontuando. E quem vai falar disso comigo é ele. Gui, conta aí cara, deixa eu ouvir seu coração. E aí pessoal, beleza? Eu gosto bastante de jogar de Fimã, quase todas as minhas lutas eu jogo pontuando, chutando, saindo, se movimentando bastante. E graças a Deus aí no dia de hoje, consegui trazer mais uma vitória aí para casa, vou estar levando ela para São Paulo. E no estilo de sempre. Mas não é só uma Fimã que eu jogo, eu jogo qualquer estilo. O que precisar fazer, eu faço. Se for para ganhar a luta, qualquer coisa, a gente está dentro. Gui, uma perguntinha. Se a Renatinha dividir em rounds, qual é o round que você sentiu mais dificuldade, que foi um pouquinho mais apertado, mais complexo para você? Ah, quase todas as lutas, essa aqui não foi diferente, é o primeiro, né? Porque é o primeiro a gente está conhecendo o adversário, está vendo como é que ele joga, a gente tem que se encontrar, tem que encontrar que golpe conecta mais, que golpe conecta menos. Mas é isso, no geral, essa luta aqui foi o primeiro round, igual as outras. Você consegue falar para a Renatinha qual é o estilo do seu adversário? É uma pergunta um pouquinho profunda, mas quem lutou foi você e é interessante você dar a sua versão. Sim, sim. O adversário, ele gosta de pegar bastante de mão, tanto é que se você pegar para assistir a luta, os poucos golpes que entraram foram algumas mãos que ele deu em mim. Gosto de andar de mão, andando para frente, e eu já inspirava esse jogo, e aí eu não mudei nada do que eu já faço, que é sair, chutar, e é isso, manter a distância. Gui, se a Renatinha te desse, além do Yoko Sutai, mais um round, o que você faria de diferente? Ah, eu acho que eu não faria nada de diferente, não. Tudo que eu fiz até aqui foi perfeito, por isso que a gente conseguiu trazer a vitória para casa. Tipo assim, Renatinha, continua, Renatinha, meu jogo, é mais ou menos isso? É, tipo isso aí, não precisa mudar nada, tá bom. Gui, de técnica você já deu show, agora a Renatinha quer saber um pouquinho, cara, do seu ego, do seu coração, como é que está esse homem por dentro? Ah, no momento estou realizado, vou estar para casa com mais uma vitória, né, ver a família, meu pai apareceu aqui de surpresa na outra lá de São Paulo, sem falar nada, surpresa, estou aqui com o meu treinador, com meus amigos, eu não podia estar mais feliz. Olha só, troca os lugares, deixa a Renatinha falar com o seu treinador, tudo bem, meu querido? Tudo bom, tudo bom, tudo bem. Conta aqui para a Renatinha, quanta emoção vocês virem de São Paulo aí, levando vitória na sacola, na volta, deixa a Renatinha ouvir você, vai? É, então, é sempre um privilégio a gente estar em outro estado, né, mostrando o nosso trabalho, não é a primeira vez que a gente sai para fora do estado, né, graças a Deus que estamos numa vitória novamente, o Gui aí, eu cuide a preparação dele para essa luta, né, o Gui tem esse estilo dele, firmanzão, estilão bem calmo, tranquilo, então, meu, não tem muito o que fazer, sabe, a gente já, a gente tenta trabalhar ali em cima do primeiro round, ver como que o adversário dele vai se, vai se impor no jogo, para a gente tentar colocar uma coisa ali ou outra, sabe, mas nada de muito diferente do jogo dele, o jogo dele é isso, é calmo, é andar para trás, é chute, é joelho, e é isso, feliz aí por estar em Brasília, primeira vez em Brasília, feliz por estar aqui no Calambos, mostrar um trabalho positivo aí, sair para uma vitória, tanto a gente quanto os nossos colegas de São Paulo também, todo mundo veio e estamos levando aí 100% de aproveitamento, né, para São Paulo, isso é importante. Você como treinador, cru, fala aqui para a Renatinha, se você voltasse os rounds para trás, o que que você falaria, Gui, aqui você não deveria ter feito isso, aonde você corrigiria o seu atleta? Ah, de verdade assim, né, pela forma que aconteceu toda a luta ali, eu não mudaria nada, como eu falei, o estilo do Guilherme é esse, a gente tenta ali, a gente espera o adversário sempre agressivo, para tentar pegar de mão, ainda mais por ele ter, por ser canhoto, ter uma vergadura muito boa, então não tem muito o que mudar no jogo dele, né, a galera que tem que, sim, tentar arrumar uma estratégia para pegar ele, por esse fato de ser canhoto, ter uma vergadura muito boa, entende? Então não mudaria nada, o jogo foi feito ali da forma que tinha que ser feito, né, mostrou o trabalho e é isso, a vitória veio, não mudaria nada. Uma pergunta interessante, por se tratar de uma luta profissional, acontece de você estar lá como córner, vai, direto, tal, aí o atleta faz alguma coisa de diferente, algo assim, acontece, rola? Ah, rola, rola, até porque pelo calor do momento ali, a grande gritaria, né, meu, é torcida, a gente estava na casa do adversário, querido ou não, então tinha a torcida contra ali a gente, né, e é normal isso aí. Tem muita adrenalina? Muita adrenalina. Tudo junto e misturado? A gente tenta colocar o máximo possível de orientação no intervalo do round, né, e, meu, na hora do combate ali é gritar, tenta ver se ele tenta olhar para a gente, porque a gente fala para os moleques, tenta olhar o máximo possível para nós, para a gente dar uma orientação ali, não consegue ouvir, mas pelo menos um gesto ali, ele consegue enxergar o que a gente quer que ele faça na luta, né. Agora, Renatinha, quer saber de vocês dois, o que vocês teriam para dizer aí para o promotor Mazinho, que promoveu toda essa alegria aqui para nós, deixa eu ouvir vocês, vai. Ah, eu gostaria, primeiramente, de agradecer toda a recepção que ele teve aí com a gente, sinceramente, ele foi um dos melhores promotores assim que eu já tive contato, que eu já vi fazendo evento, ele fez um evento top, não tenho que reclamar o posicionamento dele sobre o evento, sobre receber a gente aqui em Brasília, a gente que veio de longe, eu acho que eu não mudaria nada, se precisasse reclamar de alguma coisa, não reclamaria, eu acho que é isso, o Brasil está precisando de mais eventos e promotores assim como ele. É isso aí, meus amores, terçou, e você ganhou, a Renatinha vai deixar o microfone aqui para que vocês possam arrebentar o pulmão do microfone da Renatinha, falando o nome da equipe de vocês para a galera do YouTube. Um, dois e fui! Fui, meus amores!